Música Música Bem vindos a Anifarma Dermo Care E hoje não vamos falar nem de produtos, nem de cosméticos, nem de perfumaria. A pauta é para mamãe ou para gestante, porque a Anifarma recebeu muitos itens diferentes para facilitar a sua vida. Rê, muita novidade aqui para as grávidas? Bastante novidade para as grávidas, para os bebês, que a gente está se preocupando com a mãe desde a gestação. Desde a gestação até depois o bebê, para ver tudo a mamadeira certa, para a criança usar. Tem termômetro de banheira, né? Rê, vamos começar falando sobre essas conchinhas que ajudam para fazer o bico do seio da mamãe? Sim, esse daqui, ele é para formar qualquer tipo de bico do seio. Agora, aquela mãe que não tem nada do bico, da formação do bico, aí tem que ser esse rígido aqui, que ele vai formar mais o biquinho do seio. Então, tem para qualquer tipo e tem aquele especial para aquela mãe que não tem nada do bico do seio, que daí pode usar desde a gravidez. A recomendação é que a mamãe use no mínimo duas horas por dia, porque como tem um buraquinho bem no meio, vai forçar a formação do bico do seio para facilitar na hora de amamentar. Mas vamos supor que a mamãe não fez, não deu certo, ou na pior das hipóteses, que o mamilo rachou, que isso acontece muito. Aí a NUC fornece esse protetor. Tem esse protetor, ele é de silicone, ele é bem molinho, então ele vai disfarçar, a criança não vai nem perceber que não é o bico do seio da mãe, porque ele é bem molinho. Ele é para aquele bico do seio que já está rachado, está machucando bastante, então ele facilita bastante para a mãe usar. Esse daqui é para guardar, o protetorzinho dele, o higiênico, tudo, né? Sempre cuidar e limpar bem para a segurança da mãe e do bebê. Para as mamães felizadas, que tem muito leite, a gente sabe que o leite começa a vazar no intervalo das mamadas. E aí tem esse absorvente descartável, que ela deve usar todos os dias. Isso, a diferença desse absorvente é que ele, como assim tem alguns absorventes que não vêm o adesivo, que às vezes desencaixa, né? Sai do lugar e acaba vazando. Esse ele já vem com adesivinho para dar uma leve colação para não desencaixar ali do lugar para não vazar. Para proteger. E é anatômico, dá para qualquer formato de seio. Aí os baixinhos chegaram. A fase mais bonita que tem. E a mamãe de primeira viagem não sabe qual é a temperatura da água. Para isso tem os termômetros. Isso, agora tem calor, olha. Tem o termômetro aqui que ele vai avisar. O vermelhinho é que ele já está mais quente, né? O azulzinho que já pode colocar. Isso. Tem esse formato ali do rinoceronte, é? É. Ou um hipopótamo. Um hipopótamo é um bichinho de banheira. Eu acho que é uma situação da criança também, né? Ou então... Ou então... Tem assim... Esse daqui não contém mercúrio. Então ele não vai prejudiciar na água, nada, sabe? Não vai agredir, não vai ter... Projudiciar nada. Aí, chegou a hora das mamadas. Pra cada tipo de bebê, um tipo de mamadeira não tem isso? Eu tive dois filhos, cada um preferiu um bico diferente. Tem mamadeiras diferentes, com bicos diferentes. Esse aqui imita o bico do seio. Ele é de silicone. Ele imita o bico do seio da mãe. Também, às vezes, depois de um tempo, a mãe dá mamar no peito. E depois a criança não aceita outro tipo de bico. Esse aqui vai imitar o bico do seio. Daí, ele é bem indicado assim também. E ele também é livre do bisfenol A, que ele é um tóxico agressivo, que tem alguns países que não é permitido vender mamadeiras que tem o bisfenol A. Aqui no Brasil, já estão sendo fabricadas mamadeiras que não tem o bisfenol A. Esse aqui é totalmente livre do bisfenol A, totalmente antitóxico. Então, pode... Outro cuidado a mais pra mamãe. E tem essas mamadeiras aqui, que a gente chama de anticólica, né? Isso, só que não entra ar na hora da criança demamentar, não vai ao arzinho. Porque, às vezes, o arzinho que vai dar cólica. Então, também, ele é totalmente antitóxico. Não tem nada de bisfenol A. E ele é uma mamadeira anticólica também. Porque o biquinho é mais rígido do que essa outro formato, a criança faz mais força pra mamar. Ao mesmo tempo, o estômago vai trabalhando e ela não tem cólica. Eu lembro o respenso aqui, não? Agora, pra higienizar as mamadeiras, é importante, sim, ter a escova correta. Isso. Tem algumas escovas que não tem. Essa esponjinha aqui. Essa esponjinha aqui é bom porque no fundo da mamadeira sempre fica. Fica resíduo do leite. Esse aqui, ele vai tirar todo o resíduo do leite, evitando de... Isso, acúmulo na mamadeira. É bem boa essa daqui também, né? Olha, aqui na Anifarma, você tem desde produtos pra proteger a sua pele, hidratar contra estrias, porque a mamãe sempre ganha uns quilinhos. E agora tem pra chegada do seu bebê. Ou pra você se preparar pra recebê-lo. Mas peraí que tem mais. Música Bem, infelizmente o baixinho saiu do peito. Mamãe não tem mais leite, começou com o famoso leite em pó. Como acertar a medida, Rê? A medida vai ter lá o medidorzinho, que é as conchinhas. E esse daqui é pra você... pra carregar, né? Aqui vai dar pra colocar as medidas certinhas do leite. Aí é só virar na mamadeira, misturar com a aguinha quente. Pronto. Tem esse daqui também, que ele tem quatro divisões. Também a mãe coloca a medida certa, né? Cada mês, dá pra saber a quantidade certinho. Coloca a medida. Prodecarregar na bolsa. E colocar certinho ali. É mais prático, né? É ótimo pra que são as mães de primeira viagem mesmo. Não erra na dosagem. Pode sair passear, bater perna com as amigas. Leva o bebê. Depois mistura com água quentinha e pronto. Embora os dentistas não aconselhem, um bico é tudo de bom. Tudo de bom. Pra acalmar a criança, né? É bom porque eu acho que é importante. Pra acalmar a criança, é um calmante. E a criança tem que sugar. Até um aninho tem que estar sugando alguma coisa, né? Pra... Até pra estimular ali, né? Tem vários modelos de bicos diferentes. Desde bicos dos times. Time. Tão vindo... Tem bastante procura agora. Que é as chupetas de time. Então tem aqui São Paulo, Palmeiras, Corinthians, entre outros. E os bicos mais delicados. Mais pra bebê mesmo, com desenhos e motivos diferentes. Isso, daí tem ali as joaninhas, das princesas. Tem de todo tipo. Agora é importante a mamãe cuidar dos bicos. Pra que não caiu no chão. Pra que não fique enrolando por aí. Pra isso tem os prendedores da chupeta. Então você prende a chupeta aqui. Prende o broxinho na roupa do bebê. E aí não tem perigo de cair. Olha que conjunto legal. Vai visitar algum bebê que acabou de nascer. Olha que lindo. Você dá a chupeta com o prendedor. Tem de vários motivos diferentes. Tem de princesa, reloginho, bichinho. Enfim, muitas opções. Inúmeras opções. Mas tem aquele bebê que não gosta da chupeta. Mas tá aflito com a chegada dos dentinhos. E aí tem mordedor diferente, né Rê? Tem o mordedor que é o formatinho da chupeta. Também ele é acima de 3 meses. Começa a coçar muito. Então daí a criança acaba não ficando muito parando com a chupeta. Ou mordendo, acaba arrebentando. Esse aqui ele é um próprio mordedor chupeta. É o formato de moranguinho. Aham. E daí ele vai coçandinho. A gigiva. Olha, é importante no mínimo uma vez ao dia você passar o bico do bebê na água quente ou na água fervendo para esterilizar. Só que não adianta passar na água quente e pegar com a mãozinha suja. Para isso tem as pinças para retirar os bicos da água quente. Isso. Essa é a pinça higiênica, tanto para tirar as chupetas quanto a mamadeira também. Esteriliza lá a chupeta do bebê. A mamadeira também é importante. Sempre está esterilizando ali. Daí usa a pinça para não contaminar de volta. E é claro que tem rosa, azul, de outras cores. Mas o que mais me chamou a atenção foi o kit manicure, gente. Presta atenção. Ah, esse daí é próprio. É a tesourinha própria para cortar a unha do bebê. Tem também o cortador de unha do bebê. Ele é o kitzinho próprio para criança mesmo, sabe? É importante que tem que ser infantil, até para não ter perigo de machucar, né? Agora, a gente falou que é importante o nenê sugar, ele deve ter a chupeta na hora de dormir. Mas tem que retirar. Não pode deixar à vontade a criança com o bico o dia todo. E na hora de guardar, tem que acondicionar no lugar protegido também. Porta chupeta. É o porta chupeta. Esse aqui é para higiene mesmo, sabe? Para proteger, para não deixar em qualquer lugar, para contaminar, né? Então, tem o porta chupeta, que tem a higienização da criança completinha aí. Para finalizar, eu quero contar que aqui tem essa linha Protect para você colocar nas tomadas da casa. Muitas mães procuram e normalmente não acham. Então, aqui na Anifarma, você encontra, coloca em todas as tomadas para evitar que o pequenininho, na hora que está gatinhando, põe o dedinho na tomada e leve um choque. Bem, nós mostramos aqui algumas sugestões da Anifarma para o seu bebê. Quero sugerir para você que está grávida, por que não fazer um chá de bebê diferente com produtos da Anifarma Derm Care? Olha que legal! Você pode pedir desde produtos para hidratar a sua pele, quanto produtos para o seu bebê. Acessórios ou itens como shampoo, sabonetes, condicionadores e muito mais, que você vai ver daqui a pouco. Obrigada, Rê! Obrigada! Lembrando sempre que aqui a gente se preocupa, desde a mãe e do filhinho, a gente tem toda a linha. Temos bastante linha especial, que não é todo lugar que você vai encontrar. Então, aqui a gente indica também os produtos, o melhor produto para você poder usar. Tá? Obrigada! Anifarma Derm Care, cuidando de você e agora do seu bebê. Música 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 Música